Olá pessoal, tudo bem? Que tal aprendermos a monetizar jogos e ainda publicá-los no Google Play? Neste curso pessoal, vocês vão aprender a monetizar os seus jogos por meio de propagandas do tipo banner e do tipo vídeo. E além disso pessoal, nós vamos aprender como publicar esse jogo e também controlar a monetização do mesmo utilizando o dashboard da Unity. Então aqui eu tenho como exemplo o jogo que nós vamos utilizar neste curso, que é um jogo de tradução onde a pessoa escolhe a tradução de uma palavra. Quando ele acerta a tradução, o jogo continua. Quando ele erra a tradução, pessoal, o que acontece? É exibida uma propaganda do tipo vídeo. Então pessoal, nós vamos utilizar este projeto como base para aprendermos a inserir propagandas do tipo banner e do tipo vídeo. Puxa vida Danilo, mas eu gostaria de ver este projeto em funcionamento. Tranquilo pessoal, se vocês acessarem esta página que vocês estão visualizando agora no Google Play, vocês vão poder visualizar o resultado do nosso curso. Então, este aplicativo que está no Google Play é o resultado do nosso curso pessoal. Basta instalar o aplicativo no seu celular para conhecer um pouquinho do projeto que foi desenvolvido no nosso curso. E isso não é tudo pessoal, vocês também vão aprender a criar o jogo Jackpot do zero, colocar propaganda no mesmo e publicá-lo no Google Play também pessoal. Olha que show de bola. Então vocês vão sair daqui com um jogo comercial pronto. Além de ter toda a teoria, vocês vão criar um jogo muito intuitivo, muito legal. Vamos lá? Espero vocês em nosso curso. Grande abraço pessoal!